Você que adora uma alimentação saudável, rica em nutrientes e sabor, vai simplesmente amar a receita de hoje. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver receitinha nova por aqui. Vem com a gente aprender a fazer deliciosos legumes assados da sua airfryer. Chegou a hora de pegar aqueles legumes que estão esquecidos na sua geladeira. Por aqui nós usamos uma abobrinha verde picada em cubos grandes, uma cenoura picada em cubos grandes, uma cebola roxa ou tradicional, dois dentes de alho cortados em lâminas, dez tomates cereja inteiros, sete vagens picadas em pedaços maiores. Você pode usar verduras e legumes da sua preferência, mas lembre-se de aproveitar tudo o que estiver na geladeira. Nada de desperdícios, hein? A nossa sugestão de temperos é uma colher de sopa de chimichurri, uma colher de sopa de páprica defumada, pimenta do reino a gosto, sal e azeite a gosto. Pode confiar, viu? Vai ficar muito saboroso. Misture muito bem todos os legumes com os temperos. Ah, não esqueça de pré-aquecer a sua airfryer a 200 graus por pelo menos 5 minutos, ok? Transfira os ingredientes para o cesto da airfryer e leve para assar por 10 minutinhos. Passado esse tempo, vire os legumes e deixe por mais 10 minutos. Olha isso! É de comer com os olhos! Conta aqui pra gente nos comentários o que você vai fazer de acompanhamento para esses suculentos legumes assados. Hum, um arroz cristal soltinho cairia muito bem, hein? Até a próxima! Tchau, tchau!